Deserterá Passa o tempo, o vento passar Solos e mares levo Espalhar no ar Duixar e cantar Rizos e flores Quem quiser terá Passa o tempo, o vento passar Solos e mares levo Filha de amores Teu sombra em brindores Toda a manhã Na dança das flores É meu dançar Um caminho de amor Uma estrada, sei lá Quero por nada Meu rumo trocar E na caminhada Me deixa guiar Sei onde irei chegar Filha de amores Teu sombra em brindores Toda a manhã A dança das flores É teu dançar Onde é teu dança das flores Por nada Onde é tua dança das flores Oh, 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 vai espalhar no ar Tu está e cantar Vícios e glórias quem quiser terá No passatempo o vento passar Choros e males levar Brilha de amores Teu sombrio em glories A dança das flores é o teu dançar A ilha de amores Teu sombrio em glories A dança das flores é o teu dançar A dança das flores é o teu dançar Tença e graça A dança das flores é o teu dança O que você quer? Legenda Adriana Zanotto